É uma demanda muito grande do jovem advogado, a discussão de piso salarial, a discussão de uma remuneração justa, em que pese a questão do avituamento dos honorários atingir toda a classe, não apenas o jovem advogado, é evidente que essa é uma questão que atinge muito mais o jovem advogado. Então, nós trouxemos aqui uma abordagem econômica, uma abordagem jurídica e propusemos ao Conselho Federal que se crie uma política para o advogado associado, que o advogado associado representa hoje 90% dos jovens advogados e ele hoje não é protegido pela legislação do sistema OAB, que trata dos pisos salariais. Então, é preciso que o Conselho Federal se debruça sobre essa matéria e estabeleça uma política para o jovem advogado. Eu tenho a impressão de que se o Conselho Federal cumprir essa tarefa, nós estaremos atendendo os anseios da advocacia jovem brasileira.